É no facinho do né bom J. James, áudio e vídeo E o parceiro é o Lando Rocha, alô pinga-pau, chama a Ju Israel da indústria E tão falando pra geral, porque eu vivo assim Desde que eu não pronto gente, tu que paga meu boleto porra Se te incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser luz, mas nós sabemos o chá Tu não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado E tão falando pra geral, porque eu vivo assim Desde que eu não pronto gente, tu que paga minhas contas porra Se te incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser luz, mas nós sabemos o chá Tu não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Olha a galera Olha o bacinho do neboche Olha o bacinho do neboche Olha o Gilberto É o Gilberto, carroca o Gilberto Jô 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 J Vem atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, tem tanta panhaca, lejo Tô me amando, mas vem a volta por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha, beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha, beija Olha o piseiro do negão, fecho no focão Piúdo nos teclados ao vivo pra você Esse tempo de correr atrás, já passou, esse coraçãozinho aqui, tem tanta panhaca, lejo Tô me amando, mas vem a volta por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha, beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha, beija Olha a câmera Olha a câmera Com a cabeça na câmera Ha, ha, ha Ele tá acreditando não Chame Junte o vocal, miúdo nos teclados Jota Jamis, áudio e vídeo Olha o piseiro do negão Show demais Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Hein? É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, anda lado a lado Porta-redatos e quadro, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Aê! Ai, que vontade de tacar teu celular na O meu mesmo taco não O meu mesmo não Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar teu celular na parede Ei! Após sinal, dê o seu recado Após sinal, dê o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal, dê o seu recado Após sinal, vai papai, dê o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Meu patroa pitoral nelo Aquele abraço Arquando presença com a gente Aê! Chama no piseiro do negão Chulho vocal Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retax e quadro tudo quebrado Hein! Hein! É o que tá tendo Redaço desse amor pra todo lado Hum! É a doer Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby E aí! Quero ouvir vocês Ai que vontade Bora João Batista na bocinha Oh baby Canta comigo vai Solta a voz aí Ai que vontade Bonito demais Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Yeah! Ou Ou É É É É